TITICA Já se inscreve no canal, deixa seu like Lembrando, nossas três estampas das camisas Já estão à venda Vamos reagir, vamos analisar, vamos ver tudo Bora, deixa eu botar aqui Tá aqui, beleza? Bora lá, bora lá Calma lá, deixa eu Deixa assim Ó o olho de Agamotto funcionando ali A cena que eu tinha visto Ó a cena nova Cena nova Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus Ó a venda chegando Caraca, mano Caraca, mano Muitas, muitas, muita Muitas Mano, vou mostrar, vou mostrar Ah, mano Caraca, cara Será nova? Mano, é muito acero Ah, mano Mano, você viu isso nele O que, mano? Caraca, maluco Caraca Caraca Meu Deus Não mostrou ninguém nos Illuminati de novo, cara Nossa Que que foi isso, minha querida Meu Deus Bora ver cena por cena aqui, nova Calma lá Essa cena aqui, ó Essa cena aqui é nova Né? Não teve spot Quando ele faz assim Lá pra abrir a portinha Que dá acesso pro Pro universo Entre os multiversos Ó Ó, ó, ó Não tá mais a joia verde aqui dentro Tá vendo? Tá alguma coisa dourada Ó, ó Uma energia dourada ali dentro Cara, é um outro olho de Agamotto Isso aqui Ou é o poder realmente Do olho de Agamotto E não da joia mais, né Caraca O cara falou que tá muito Tipo Empolgado Muito empolgante Uma fase fantástica No universo Marvel Aham Visão de suas teorias Beleza, né Ó, isso aqui é novo, ó É a perseguição Do Doutor Estranho Defender Com a América Chaves Porque esse monstro Parece que o Doutor Estranho Defender Com o portal aberto Ele é morto Olha isso aqui, cara Que doideira E aqui, ó Doutor Estranho Defender Que dá pra ver o rabinho de cabelo Aqui, ó Tá vendo o rabinho de cabelo? E os dois correndo Olha que irado, mano Abrir o multiverso Abre uma caixa de Pandora gigantesca, né Aqui o Ong já como Né, Mago Supremo A galerinha ali Obedecendo as ordens do cara Tem aquela mulher ali É a Tara Essa aqui? Aham É Carmartage, né Provavelmente antes da guerra Que já viu, né Ó, isso aqui é novo, ó Entrou ali atrás Traz de novo do Ong Uma da hora Não entendei que parece Que o Doutor Estranho Desceu, né Uhum Olha essa câmera Que da hora, mano Olha aqui o Ong Que ele fala Strange Lembra? Ó, já mostrou Que não morreu Aham Olha, isso aqui é cena nova também É ele preso Provavelmente, né Uhum Caraca Que demais, mano Ó, eles cortaram aqui, ó Porque não quiseram mostrar O que tava vindo ali junto Entendeu? É, verdade É um corte muito bruto Tá escondendo coisa aqui, ó Cara Pra ver que tem alguém No último framezinho Atrás do robô tem alguém Atrás do robô tem alguém Sério Quiseram esconder isso, mano Não mostraram, cara É muito sacanagem não ter mostrado Lembrando que o trailer final De Doutor Estranho Ainda não saiu Eu acho que vai ter Um trailer final ainda Ou não vai, né Porque falta menos de um mês, né, cara Os caras mostrando Como gravaram e tudo A cena do Doutor Ele cortando o ônibus no meio, né Uhum Ó que massa Ele só tá usando aqui A capa toda em CGI, ó Aham, sim Porque ela se mexe, né É O cara falou que foi muito da hora Por dois super-heróis poderosos juntos Aqui, ó Take novo Uhum Um pouquinho mais novo É Take novo Aquele ali é o Doutor Estranho É o Doutor Estranho Defender Que o Que tem o roteiro vazado Que diz que o Doutor Estranho Do nosso universo Acaba possuindo o corpo Desse Doutor Estranho Defender Depois de morto Por isso que eu faço a característica Meio de zumbificado Muito da hora isso aqui, cara Olha, olha, olha Olha, olha, olha Galera, galera Galera Olha isso Olha isso Olha isso É o senhor É o Quer ver que vai ter gente Falando que é o É o Homem de Ferro Superior Jogando uma rajada de energia Na Wanda Certeza, mano Olha a Wanda Full pistola Toda ensanguentada Mano Isso aqui Cara Olha isso Olha isso Olha o sangue Do professor Xavier O sangue Do professor Xavier Ah, meu Deus, cara Nossa, eu tô muito feliz Essa mulher que é foda Olha, isso aqui, ó Isso aqui, mano Isso aqui é muito foda Essa cara Meu Deus Céu Olha isso aqui, ó Olha essa luta Deve ser Doutor Estranho Contra Doutor Estranho É, ó O negocinho lá no fundo Do mesmo lugar, né Magia sombria Tá Magia roxa sombria De dormamo Que a gente tá vendo Em muitos lugares Agatha Harkness Cavaleiro da Lua Diamonds Não dá pra ver nada Aqui, né Cara Cara Essas câmeras Tão muito da hora Mano Mano Que surreal Eu tô louco pra ver esse filme Tô louco Tem ali ainda, Daniele Olha isso aqui Não, calma Gente Meu Deus Eu tô É tanto detalhe, né Eu tô em choque, cara Tô em choque Olha, olha Parece que tá quebrando Tá vendo? Ela realmente parece estar naquele lugar lá Não Ela está no mesmo local Onde o vigia fica Isso De what if Cara Parece que tem alguém atacando ela Ou é a magia do caos Quebrando tudo Cara, não dá É muito rápido Meu Deus do céu Não dá pra entender Onde que é isso Sabe? Parece ser o lugar Parece que tem alguém atacando ela Parece que tem alguém atacando ela Porque ela olha Pra onde que tá indo Aquela rajada de energia do caos Olha lá Viu? Ela tipo O que que tá acontecendo? Mano Surreal 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 do surreal Galera E eu só queria falar o seguinte Tá, minha gente Aproveitem E comprem As nossas três camisas maravilhosas Da loja, tá? Tá em promoção Tá tendo um descontinho Da hora aqui É a camisa da Wanda É a camisa da Wanda Meu Sério Gente, sério Olha isso aqui Olha essa camisa, galera Vamos lá Aproveito O link vai estar nos comentários Na descrição Sério Essa camisa aqui, Daniel Sério Comprem agora Pra aí ver o filme, tá? Se inscrevam no canal O link vai estar nos comentários Na descrição Até o próximo vídeo E tchica tchica